Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, jovens, a Sony tá finalmente um passo mais perto de desempenhar um papel maior no futuro da From Software. A gigante da mídia japonesa recebeu quase 2% das propriedades da Kadokawa Corporation, tá? Que é nada mais, nada menos, galera, que dona da From Software. Apesar desse nome Kadokawa não ser extremamente tão reconhecido no mundo como ele é no Japão, esse conglomerado de mídia massiva é produtor de vários animes e mangás, tá? Além de ser dona da From Software, a Kadokawa também possui a Spike Shuntsoft, tá? Outra desenvolvedora de games também que é especializada em RPG. Esses quase 2% de propriedade que a Sony comprou, galera, especificadamente 1,93%. E pelo que ambas citaram, se trata aí de uma aliança de capital que tá sendo formada entre as duas empresas. A cooperação entre a Sony e a From Software foi revelada em um relatório oficial da Kadokawa, tá? E galera, é claro que esse percentual não dá direito a Sony a assumir as operações da Kadokawa ou afetar qualquer uma das suas criações. O que acontece é que, de acordo com essa negociação, a empresa vai utilizar o poder global de expansão da Sony pra criar novos jogos. E isso provavelmente pode afetar certos exclusivos, né? Como a gente já vê hoje em dia no caso do Bloodborne, que só tem pra PlayStation 4 e PlayStation 5. Além disso, a Kadokawa tá claramente procurando se capitalizar no mercado de jogos, não só criando novos jogos, como também se fortalecendo nas franquias que já existem. Esperançosamente, parte desse suporte da Sony vai direto pra From Software, que inclusive tá trabalhando duro no Elden Ring. A gente ainda não sabe se isso vai significar exclusividade da Sony nos jogos futuros da empresa, tá galera? Até porque a Sony não comprou um percentual tão grande da Kadokawa pra exigir isso, tá? Mas vale lembrar, galera, que esses 2% pode aproximar ainda mais a From Software da Sony, tá? De outros futuros RPGs também que eles vão criar, feitos pela empresa. Pra quem ainda não conhece muito da desenvolvedora, a From Software é nada menos que a responsável, né? Por criar jogos lendários como Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro Shadows Die Twice e o recém-anunciado Elden Ring, que faz parte, né, de um dos jogos mais promissores do mercado até o momento. Então é isso, galera. Eu passei rapidão pra deixar vocês antenados sobre isso, tá? E, claro, rolando qualquer novidade, eu vou compartilhar aqui com vocês, beleza? Mas pra isso, você precisa se inscrever e ativar o sininho principalmente, né? Porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, você vai ser sempre antenado em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.